Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar a poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Ele estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte Que o impossível é só questão de opinião E dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Dizem que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda Eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei exatamente o que fazer Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo E vão estar pra lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Um homem quando está em paz Eu quero morar na sua rua 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 Eu quero morar na sua rua